Vem, vem, brisas de vinais, de Minas Gerais, pros nossos carnavais. Vem encantar o mar, trazendo mais forte cantar, do branco e azul sabiá, claridade da portela, luz de majestade que ilumina a passarela, saudade a reembalar. Trazendo a lembrança que faz todo o povo cantar, trazendo, trazendo a lembrança que faz todo o povo cantar, trazendo a lembrança que faz todo o povo cantar. Meus agradecimentos a Sandra Portela, grande roxinal de Juiz de Fora, que interpreta a Clara Nunes, salve a velha guarda da portela. Alô, Osvaldo Cruz e Madureira! Arrepio! 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 Que sobra meu destino Me traz pra saudar minha senhora De azul e branco a poesia Vem te encontrar Boa majestade hoje canta Pra te ver mais bela sabia Oiá, 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 oiá Foi no barco do vizinho O cantor, o cantor Oiá, oiá, oiá Foi no barco do vizinho Foi no barco do vizinho O cantor, oiá, 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 oiá É a portela que chegou fazendo o povo chamar No infinito um, mas pelo a brilhar Meu olhar parejoso, vendo o céu florear O cantor, o cantor, o que ecoa no ar Me faz a valente sonhar O cantor, o cantor, o que apareceu meu lugar Me mudou durante uma dureira E cantando em cores do meio carnaval Na lourada, o cantor, o cantor O cantor, o cantor, o cantor O cantor, o cantor, o cantor Que beleza O chufólio, o chifalio, o samponeiro E sua voz corria a chão Seguindo os acordes da canção Entra na gira Entra na gira O cantor, o cantor, o cantor, o cantor Tirando a minha caiana Eu bato forte assim Porque ela é tudo Entra, entra O cantor, o cantor, o cantor, o cantor O cantor, o cantor, o cantor O cantor, o cantor, o cantor Minha bateria Que swing, que swing Eu bato forte assim Porque ela é tudo pra mim Vem Vem Nesse portejo me guiar No divino altar do samba O vento que sopra meu destino E trai faz saudar minha senhora De azul e branco a poesia Vem te encontrar Boa, majestade, hoje canta Pra te ver mais bela, sabia Oh-ya, 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 foi no barco de sirô, o amor меня falou Oh-ya, oh-ya, foi no barco de sirô, o amor me gravou Esta, 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 esta é a palavra palhação da Encerrá Inceeira é qualquer que chegou fazendo o corpo aquest listener Emilio, извineiato, o maestro teens Countdown, eh섯 goingعت under os Passion amigos encerrar Oh-ya, 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 oh-ya Foi numa turma e se ouro, o tambor deixou Foi a hora, foi numa turma e se ouro, o tambor deixou Foi a hora da manhã e de feixeira, a portela é quem chegou fazendo o fogo sambar Foi o infinito, uma em cela brilhar, meu olhar parejou, dentro do céu pra ele Foi o infinito, uma em cela brilhar, meu olhar parejou, dentro do céu pra ele Foi o infinito, uma em cela brilhar, meu olhar parejou, dentro do céu pra ele